A BDA, ela tá com drive-thru, isso até as 5 horas da tarde, lá na porta da associação, pra quem quiser levar um alimento ou produtos de higiene. E aí tudo que for arrecadado vai ser doado pras famílias carentes aqui da cidade, que tanto tão precisando nesse momento. Vamos ver. É só sacolinha que chega. E o que tem dentro? De tudo um pouco. Arroz, feijão, óleo, roupa, sapato. Ah, produtos de higiene, como papel higiênico, shampoo, pasta de dente, são bem-vindos também, viu? A ação solidária é feita pela Associação Bauruense de Desportos Aquáticos, a BDA. A iniciativa surgiu graças ao olhar atento ao próximo. Muitas famílias já perderam emprego, né? Muitas são autônomas, manicures, cabeleireiros, diaristas, cuidadores. E eles ficaram sem o trabalho. E apareceu a necessidade, assim, com bastante volume. A BDA conseguiu absorver um pouco o ano passado. E esse ano, voltando, aliás, continuando, esse isolamento está agravando muito mais, assim, de um modo geral, na cidade. Porque famílias que não são, não fazem parte, não têm filhos aqui na BDA, têm pedido ajuda. Só a BDA de Bauru conta com 5.500 atletas. Todas as sete unidades têm ajudado como podem. A campanha tem o apoio do Bauru Basquete. É importante, né? Principalmente esse momento que o país e as pessoas estão passando. Acho que tem muita gente com muita dificuldade. E essa é uma forma de ajudar, pelo menos um pouquinho, né? Cada família que está precisando, porque realmente a gente sabe que está muito defesa nesse momento. Tudo o que será arrecadado vai ser levado na segunda-feira para a Secretaria de Bem-Estar Social de Bauru, que ficará responsável pela entrega. A ideia é beneficiar muitas famílias. Mas, para isso, a comunidade precisa ajudar. Nem que seja com um pouco. Não é preciso uma cesta, todos podemos participar. Então, se você tiver um item, um litro de leite, não é vergonha, é sensacional. A ideia é que cada um traga um. Porque, assim, todos participam, todos, nós todos fazemos parte da comunidade, né? A necessidade de um é a necessidade de todos. Qualquer coisa vai ser recebida bem. E o que importa é o carinho e o pensamento de você querendo ajudar as outras pessoas. Sensacional. Vocês viram aí, Larry Taylor, atleta de ponta. Uma das feras do nosso Bauru Basquete. E a solidariedade que vem chegando em forma de doação. E aí é muito, mas muito bacana. Solidariedade, empatia. Talvez, né? Não sei, ainda está muito cedo, provavelmente, para a gente tentar definir alguma coisa. Mas, talvez, ao final de tudo isso, ao final desse momento pelo qual a gente está vivendo, e, lamentavelmente, ainda sem prazo para terminar, provavelmente a grande lição que fica é a tal da solidariedade e a empatia. Ao mesmo tempo em que a gente viu tanta gente, parece que desejando o mal do outro, né? Meio que largando, não fazendo o papel que tinha que fazer. A gente viu outras... Assim, a gente viu a maioria se preocupando com o outro, se preocupando com os outros. E aí, campanhas de mobilização, que nem a BDA está fazendo agora, e outras tantas entidades fizeram, isso redundou em um pouco de... em um alento para quem está sem nada. Hoje, eu estava vindo para cá e vi uma cena que me chocou demais. Mas, assim, infelizmente, está sendo muito comum. Passei num semáforo, estava um pouco atrasado. Meio com pressa, para variar, atrasado, né? Dorme na casa da patroa, acordo em cima da hora, vai atrasar mesmo. E ali passei num semáforo e vi um casal, assim, bem vestidos. Fugia um pouco daquelas características com as quais a gente está mais acostumado. Com uma plaquinha na mão, todos de máscara, né? Os cílios também, o casal também. Roupas boas. E pedindo ajuda, com cartaz. E assim, e você passa num semáforo, você vê. Uma cena parecida, você passa em outro e vê de novo. Aí você passa em outro, você vê de novo, você está aumentando demais. E graças a ações iguais a essa que a gente acabou de ver, essas pessoas vão ter pelo menos um pouco diminuída essa dor. Então, se você puder ajudar, vai lá, dá uma passadinha na BDA, leva lá a sua contribuição. Se você sentiu o seu coração tocado, faz isso. Então, assim, a gente vai, até porque a informação só está me esperando, né? Vai ficar o convite, então, para você. Se você puder doar qualquer item, tem assistente social. A Raini disse para a nossa equipe que alimentos são bem-vindos. Mas, nas cestas, sempre faltam produtos de higiene. Então, se você puder dar essa atenção para os produtos de higiene, muito bacana nesse momento. Pasta de dente, papel higiênico, shampoo, né? A Adriana, inclusive, ressaltou aí na reportagem. Então, você pode levar e isso vai ajudar demais. Endereço, tá? O endereço, a gente vai passar agora, né, Thalita? Ah, está aqui. Rua Fábio Geraldo 212. Vou repetir. Rua Fábio Geraldo 212, no Jardim Solange, que fica aqui na zona oeste da capital paulista. Tá bom? Tudo está mantido ali o distanciamento, as pessoas com máscara. Você está vendo ali todas elas levando, a contribuição depositando ali, saindo. Não tem aglomeração. Então, assim, faça a sua doação.